Pera aí, você vai colocar um vento aqui passando assim, não vai? Porque tem que ter um vento, né? Vai ter? Vai ter, vai ter. Então coloca o vento aí na tela. Agora. Salve, salve, pessoal. Tudo bem? Essa semana o furacão Laura estava arrendo a região do Caribe e já atingiu os Estados Unidos, no estado da Louisiana e do Texas. E é sobre isso que o Terra Negra vem falar com você aqui hoje. Bora lá? Agora eu vou colocar o dinheiro na mão. O Francisco Coco chamava. Pecado capital. Ela não velha que tinha Carolina Ferraz e o Edu Moscoves. Edu Moscoves era piloto. Isso é regravação, né? Porque a primeira era dos anos 70, da antiga. Ela foi, sabe essas novelas assim? De pagador de promessa 1, pagador de promessa 2. Saquei. Não sabia dessa. Ela é dos anos 70. Muito bem, eu sou o professor Percy Fernandes, da equipe Terra Negra. E não se esqueça, antes de começar o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para as notificações e deixe o seu like e o seu comentário. A sua participação é muito importante para a gente. Vamos para o vídeo. Então, o Laura é um furacão. Mas nós aqui do Terra Negra vamos perguntar para você. Você sabe o que é um furacão? Sobre isso que nós vamos conversar agora. Os furacões estão associados a grandes centros de baixa pressão atmosférica provenientes de águas aquecidas em regiões tropicais. Daí nós podemos fazer uma associação entre os furacões e sua época de ocorrência, preferencialmente nos meses de verão. Fundamentalmente mais para o final, onde o aquecimento é mais intenso ainda. Mas de que forma esse aquecimento dessas águas colabora para a formação dos furacões? Nas regiões tropicais, à medida que o sol aquece a água, o vapor da água aquecido se eleva, formando várias nuvens de tempestade, as cúmulos nimbo. Essas, por sua vez, combinam-se para formar grandes paredes de nuvem, que giram em redemoinhos de baixa pressão, por ação de uma força conhecida como a força de Coriolis. E por falar nisso, é bom lembrar que o sentido de rotação varia de acordo com os hemisférios. No norte nós temos um sentido, e no hemisfério sul, outro sentido. Se você se interessar por esse assunto, deixe aqui nos comentários o vídeo sobre a força de Coriolis que nós da equipe do Terra Negra iremos produzir. O vapor d'água oriundo dos oceanos tropicais é o combustível para o aumento da força dos ventos ao redor do centro de baixa pressão. Ou seja, à medida que o vapor d'água vai se condensando, calor da tente vai sendo liberado e intensifica os ventos. Se esses ventos chegarem até 50 km por hora, nós temos aí uma depressão tropical. Acima disso, já se forma uma tempestade tropical. E a partir dos 119 km por hora, nós temos a formação dos furacões. Os furacões se deslocam nos oceanos, porém, assim que ele toca o continente, o seu abastecimento, o seu combustível, que são essas águas aquecidas, desaparece. Sendo assim, o furacão perde a sua intensidade até se desconfigurar. Mas veja só que interessante. Você sabe como são classificados os furacões? Essa classificação surgiu em 1969 para os furacões. E quando eu digo furacões, eu estou falando ali da bacia do Atlântico. Os criadores dessa classificação foram o engenheiro civil Herbert Safir e o meteorologista Robert Simpson, então diretor do Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos. Ela ficou conhecida como a escala Safir-Simpson, que vai de 1 a 5 e mede a intensidade dos ventos dos furacões, classificados por categorias. A escala espacial típica de um furacão é 200 a 500 km de diâmetro. E quais são essas categorias? Categoria 1. Velocidade média dos ventos de 119 a 153 km. Os danos materiais são mínimos. Categoria 2. De 154 a 177 km. Danos materiais moderados. Já na categoria 3. Vai de 178 km por hora a 209. Os danos são extensos. Na categoria 4. 210 a 250 km por hora. Danos extremos. E na categoria 5, meus amigos, velocidades acima de 250 km por hora. São catastróficos. Então, muitas pessoas também questionam a questão da ocorrência dos furacões aqui, próximo ao litoral brasileiro. As águas do Atlântico Sul até que são aquecidas. Porém, não um aquecimento suficiente ao ponto de criar centros de baixa pressão que se configurem como furacões. Por que eu digo isso? Porque, além das águas aquecidas, é necessário que os ventos na porção superior dos furacões não sejam tão fortes a ponto de atrapalhar a formação do centro de baixa pressão. E é isso que ocorre aqui no litoral brasileiro. Esses ventos cortantes dificultam e muito a formação dos furacões aqui na costa brasileira. Porém, em março de 2004, ocorreu um furacão aqui no litoral brasileiro. O famoso furacão Catarina. No início do desenvolvimento do furacão Catarina, teve uma discussão muito grande entre os meteorologistas. se era um furacão ou se era um ciclone extratropical. Até que ele foi categorizado como furacão. Grande parte da discussão sobre se era um furacão ou não era um furacão veio dessa constatação, assim, num determinado momento, ao olhar a imagem de satélite, você tinha as nuvens com aquele olhinho no centro. A nossa sensação, para quem estava acompanhando, era um ciclone que fez uma transição para ciclone tropical e acabou tendo características semelhantes a um furacão. Essa era a nossa sensação. Mas se criou uma polêmica muito grande porque o pessoal que trabalha com furacões nos Estados Unidos e já pegou o furacão pronto, já falou direto. Não, isso aqui é um furacão, o primeiro furacão do Atlântico Sul. E por falar nisso, ciclone extratropical, nós já fizemos um vídeo sobre as ressacas. Acesse o card aqui em cima, que é uma das consequências desses ciclones aqui no sul do Brasil. E também, se você quiser, vamos desenvolver um vídeo sobre os ciclones extratropicais, muito frequentes aqui no litoral sul do Brasil. Isso é outra história. No vídeo de hoje, estamos falando de ciclones tropicais. E o furacão entra nessa categoria de ciclones tropicais. Se eu trouxer para você o mapa MUND, acompanha comigo. Na região do Caribe, na América Central, América do Norte, ali entre Estados Unidos e México, pegando inclusive a Califórnia, nós damos o nome de furacões. Se a gente for para o outro lado do Pacífico, lá no noroeste do Pacífico, nós damos o nome de tufão. Agora, descendo para a região próxima à Oceania, no Índico, indo ali em direção à Índia, chegando até a costa de Madagascar, aí nós temos o nome ciclones tropicais. Uma coisa interessante é que todos os furacões que ocorrem nos países voltados para o Atlântico Norte recebem um nome. Você sabia disso? Existe uma lista com vários nomes associados a esses furacões. E essa lista se repete a cada seis anos. A prática de batizar os furacões com nomes próprios começou há muito tempo. No passado, os furacões recebiam o nome do santo do dia em que ocorreu, ou do mais próximo. Imagina? São Bartolomeu. Porém, a partir de 1950, quando os especialistas passaram a identificar o fenômeno por meio de imagens e satélites, todos os furacões passaram a receber nomes femininos. Reza a lenda que durante a Segunda Guerra Mundial, soldados enviavam cartas às esposas que ficavam nos Estados Unidos, e geralmente associando à braveza feminina. Daí a expressão com o nome de mulher. Porém, a situação começou a mudar nos anos 70, quando as mulheres começaram a reivindicar os direitos. E essa equidade na lista passou a existir, com a alternância entre nomes masculinos e femininos. Outro ponto muito interessante nessa lista é que, quando o furacão é devastador, causa grandes estragos, o seu nome é retirado de forma definitiva da lista. Ao longo da história, mais de 65 furacões já tiveram um nome retirado dessa lista. Uma das maiores polêmicas da atualidade é se o aquecimento global colabora ou não para intensificar a ocorrência e a frequência desses furacões. visto que, lá no passado, em 1900, no estado do Texas, na cidade de Galveston, um forte furacão matou cerca de 12 mil pessoas. Mas essa polêmica, essa celeuma, a gente deixa aí para o meio acadêmico discutir. Inclusive, se você quiser um vídeo também sobre aquecimento global ou mudanças climáticas globais, manda para a gente, deixa nos comentários, que teremos o maior prazer em produzir. E a dúvida final que surge aqui, furacão e tornado, são as mesmas coisas? Bem, tornado é um outro processo. Ele é diferente do furacão, principalmente pela sua origem continental. Mas, para a gente falar mais sobre tornados, nós vamos produzir um vídeo explicando a origem, a formação, a estrutura, e comparando também com a ocorrência dos tornados aqui no território brasileiro. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por acompanhar esse vídeo. E se você gostou, não se esqueça, deixa o seu like e eu deixo aqui mais duas contribuições do Terra Negra para você. Do meu lado aqui, um vídeo sobre a China capitalista. E do outro lado, um vídeo sobre as queimadas no Pantanal Mato Grossense. Por hoje é só. Forte abraço. Até a próxima. Fui!